A Reserva Florestal de Quibinda e o Parque Nacional de Ambriz formam as duas maiores áreas de preservação permanente do bingo. Hoje vamos descobrir mais sobre estes dois sítios. Vamos conhecer Angola. Com uma extensão de 100 km², esta Reserva Florestal é do tipo floresta úmida de nevoeiros. O parque conta com um estabelecimento para visitantes, junto ao rio Kwanza, uma pousada e vários bangalôs. E no local é possível praticar pesca desportiva. Ao sair da Reserva Florestal de Quibinda, visitem Ciada do Cacoaco, às vezes chamada de Baía do Bingo, uma praia que banha também partes do município de Dande, no bingo. E já que vai à praia, não se esqueça de ser sustentável. Cuidado com o lixo e cuidado com o plástico. BAI. Confiança no futuro. 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 Obrigado.